O Centro Universitário de Patos de Minas, o Unipam, realizou nesse fim de semana mais uma edição do Encontro Pedagógico. O repórter Gustavo Galvão acompanhou e traz os detalhes. O Centro Universitário de Patos de Minas, o Unipam, promoveu na manhã do último sábado o tradicional Encontro Pedagógico para os docentes da instituição. Segundo o reitor do Unipam, professor Henrique Miranda, o encontro serviu como uma forma de confraternização e integração entre os professores, além de levar formas de inovação para serem aplicadas em sala de aula no decorrer do semestre. Nós realizamos o Encontro Pedagógico desde 2011, sempre no começo de cada semestre. Ele tem um objetivo duplo. Primeiro é o reencontro e a confraternização. Os professores estão voltando ou das férias em janeiro ou do recesso em julho. Então a gente se reencontra, confraterniza e o segundo objetivo é trazer sempre uma formação, ou seja, sempre trabalhar com um tema, com uma palestra, que auxilie o professor a melhorar a qualidade do trabalho dele junto aos alunos. E também trazer para esse professor, para todo mundo, para toda a comunidade, como a instituição está trabalhando. Então o Encontro Pedagógico é o momento de confraternizar, reencontrar, é um momento formativo e um momento também informativo. Uma das professoras mais longevas do NIPAM, Vânia Fontes, do curso de Direito, afirmou que o encontro foi uma oportunidade para constatar a evolução dos professores na arte da docência. Bom, nós estamos aqui, já desde 2011, em todo semestre, fazendo esses encontros. Nós precisamos de pensar que o NIPAM, ele cresce cada dia. Nós temos uma imensa quantidade de professores e essa é uma grande oportunidade para que a gente possa verificar a evolução do conhecimento, a evolução da educação superior dentro do centro universitário, uma vez que no dia a dia a gente não consegue ter contato com essa universidade de professores e dentro desse contexto também verificar o crescimento mundial. E hoje nós estamos aí com a internacionalização do ensino superior, o NIPAM entrando nesse universo. E a cada encontro pedagógico nós podemos crescer em conhecimento. E esses conhecimentos que nós adquirimos hoje aqui e essa agregação de professores, ele nos dá força para um semestre inteiro levar para o nosso aluno, para que esse aluno possa se sentir acolhido. Então é um momento realmente de integração muito importante. Durante o encontro foram ministradas duas palestras. Inicialmente, o diretor de Relações Internacionais e pró-reitor adjuto de pós-graduação da Universidade Federal de Lavras, doutor Antônio Chafum Jr., proferiu sobre a internacionalização e o escrito censo como propulsores do desenvolvimento acadêmico e institucional. Depois, as advogadas e especialistas em direito empresarial, doutora Aline Pelletti e doutora Clarice Doyle, ministraram sobre breves considerações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Legenda Adriana Zanotto